Eu sou a Fabiola, eu sou bióloga, eu trabalho na Natura já há 14 anos e eu sou gerente científico de segurança de produtos aqui no P&D. Na Natura a gente estudou por muito tempo quais eram as especificidades da pele do recém-nascido, do bebê e da criança, para que a gente pudesse entender mesmo quais eram as necessidades e para que a gente pudesse oferecer através dos nossos produtos só o que fosse essencial e o que fosse necessário e que respeitasse a identidade dessa pele em cada fase da vida. E a gente tem que lembrar que o bebê estava em desenvolvimento lá dentro da barriga da mãe e esse é um ambiente que ele é muito diferente do ambiente que ele encontra aqui do lado de fora. A temperatura já não é mais a mesma, inclusive pode ser bem frio aqui fora e lá dentro da barriga da mãe era tão quentinho. A pressão é outra, a umidade é outra, agora ele pode encontrar um ambiente muito seco e a pele dele estava acostumada com um ambiente muito úmido. Agora tem bactérias, agora tem pessoas tocando nele, tem roupa. Essas coisas não existiam antes dele nascer. Além do ambiente natureza, também existe um outro ambiente que o bebê precisa conhecer que é o outro, a outra pessoa. A nossa humanidade, ela está na relação com as pessoas e nessa idade a pele é um instrumento também para se fazer a relação. A pele desse bebê, ela entende o toque e ela transforma o toque em respostas biológicas, bioquímicas, que comunicam a pele inclusive com o cérebro e que no futuro refletem em respostas comportamentais para esse bebê. Então a pele, ela é a mediadora do vínculo. Isso inclui o toque de levantar as perninhas do bebê para trocar a fralda e você conversa com ele, olha, eu estou levantando suas perninhas aqui. E esse toque, ele vai entendendo ao longo do tempo que é um cuidado, que é uma geração de amor. A massagem é um outro momento muito importante para a gente criar o vínculo. E o colo? O colo é essencial nos primeiros anos de vida, não é nem nas primeiras semanas, nem nos primeiros meses. Ela sente o aconchego através da pressão que você faz na pele dela. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que é que a gente vai passar nessa pele. Algumas funções da pele do bebê, elas não estão totalmente amadurecidas, elas estão ainda se estabelecendo. E aí pensando nessas especificidades, a Natura criou linhas diferentes, para públicos diferentes, porque são necessidades diferentes. Então para os bebês a gente tem a linha Mamãe Bebê, para as crianças a gente tem a linha Nature, que trazem seus produtos características que respeitam as características de cada um desses momentos. Eu sou mãe, sou mãe do Rafael. Rafael vai fazer dez anos agora já. E o curioso é que ele era muito sensível ao toque. Ele é ainda um pouco. E ele não gostava que fizesse massagem, não gostava que tocasse. E logo eu, que sou uma entusiasta do assunto, que estudei bastante sobre isso, que entendo o poder do toque. E foi um processo, na verdade, um processo em que eu não desisti, eu insisti, mas respeitei o tempo dele. E hoje ele é uma criança que abraça, que pede colo, como se fosse um bebê. E eu acho que é um pouco o reflexo desse tempo dedicado a construir esse vínculo. E aí